O item de número 6, processo 48.529.19.1998.29, abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento de propostas de alteração do estatuto do Operador Nacional do Sistema Elétrico, referente à sua gestão orçamentária. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho. Por ocasião da aprovação do orçamento do ONS para o ciclo 2010-2011, a diretoria determinou que a SFF, a SRG, a SRT, a SRE e a Procuradoria, sob a coordenação da SRG, propusessem no prazo de 180 dias aperfeiçoamentos à Resolução 373-99, com vista da incorporação das melhores práticas de gestão orçamentária e governança regulatória. Em 3 de maio de 2012, mediante a nota técnica conjunta 32 de 2012, foram sugeridos aprimoramentos no atual arranjo das fontes de recursos orçamentários que financia o funcionamento do ONS, com consequente alteração do seu estatuto. Já por meio da nota técnica conjunta 12 de 2013, as referidas unidades organizacionais apresentaram propostas complementares visando a gestão eficiente e eficaz dos recursos orçamentários do ONS ao relatório. Procuradoria? Trata aqui de submissão de minuta de resolução à audiência pública, com base no artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. A Procuradoria deu suas contribuições nesse processo e entende que a minuta está em condição de ser submetida à audiência pública. Consoante destacado nas notas técnicas 32 de 2012 e 12 de 2013, As principais propostas de alteração no estatuto do ONS, com vistas a atender as determinações e orientações da diretoria, referem-se à fixação da parcela do orçamento a ser paga por contribuição associativa em percentual igual a 8,11%, qual foi utilizado na primeira proposta orçamentária do ONS aprovada pela ANEL, definição como receitas extra-orçamentárias dos recursos recolhidos pelo ONS diretamente dos seus membros associados, mas não passíveis de reconhecimento para repasse às tarifas de serviço público, obrigatoriedade de o operador seguir as orientações e padronizações estabelecidas no manual de acompanhamento e fiscalização emitido pela ANEL para apresentação do orçamento e da prestação de contas anual, obrigatoriedade de zelar continuamente pela eficiência e eficácia na condução de seus processos administrativos, mediante ações de gestão e controle que promovam o bom uso de seus recursos orçamentários, e obrigatoriedade de realizar a gestão centralizada das aquisições de material e contratação de serviços para a sede e o centro de operação, de forma a padronizar os produtos e reduzir custos, empregar sistemas de informação e de banco de dados robustos para a gestão de contratos e contábil, compatível com suas demandas atuais e futuras, utilizar banco de preço e cadastro de fornecedores com informações que os subsidiem os processos de aquisição de materiais e contratação de serviços, e adquirir prioritariamente materiais e serviços mediante processos competitivos, tais como leilões e tomadas de preço. Ademais, propõe às áreas a alteração da Resolução Normativa 373 de 2009, para estabelecer novo prazo de entrega da prestação de contas pela ONS, e prever que a ANEL deverá emitir ato administrativo aprovando a prestação de contas dos ONS para o ciclo orçamentário analisado. A figura a seguir apresenta as estruturas de custeio atual e a de custeio proposta para o orçamento do ONS. E está então a diferença que a contribuição dos associados passa a ser de 8,11%, como era originalmente, mas hoje está em 3,13%. E também, lá na última barra da segunda figura, verifica-se que há o acréscimo das receitas extra-orçamentárias, que são aquelas que não podem ser repassadas as tarifas. A diretriz da diretoria, para que isso fosse contemplado, surgiu sobretudo em razão das multas aplicadas, que às vezes há multas aplicadas do ONS com possível repasse tarifário, que não tinham condom de onerar o consumidor e não aquele que deu causa à infração. Olha, eu vou ter que conversar com o pintor que fez isso aí, depois eu informo. Nas referidas notas técnicas, ressalta-se ainda que a redução da parcela da tuxa em decorrência do incremento da contribuição associativa é um importante incentivo para que esses agentes passem a dispensar maiores esforços na busca de eficiência alocativa dos recursos do ONS, com consequente aumento de eficiência e eficácia na gestão dos recursos destinados ao operador. Deve ser criado um mecanismo de recolhimento extra-orçamentário para que o ONS possa custear o pagamento de multas, e ressarcir custos decorrentes de ineficiência de gestão ou mesmo realizar despesas que a Anel julgue não pertinentes serem atribuídas como uso do sistema ou ao consumidor da distribuidora. A padronização para a apresentação do orçamento anual e a prestação de contas pelo ONS tende a melhorar o processo de fiscalização, além de trazer maior transparência no dinheiro gasto pelo ONS e eficiência na gestão orçamentária. A agência deve atuar previamente na promoção da qualidade das informações e na padronização dos dados registrados pelo ONS, de forma que possam ser gerados relatórios confiáveis, claros e com detalhes suficientes para a análise precisa do regulador. E a aquisição de serviços e materiais do ONS nem sempre é realizada de maneira eficiente. Do exposto com base nos autos do processo, voto pela instauração de agência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 7 de março a 8 de abril de 2013, com vista a colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas de alteração do Estatuto do Operador referentes à sua gestão orçamentária e governança nos termos da anexa à minuta de resolução autorizativa e da resolução 373 de 99, conforme a minuta de resolução a normativa também apensa. É o voto. Discussão? Acho que para eu abrir a audiência pública, acho que está bom, tem umas propostas interessantes, tem que aprofundar um bocado das questões ainda. Eu queria saber qual foi o assessor seu que fez os coloridozinhos aí. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Esse prazo de 30 dias, você julga, é suficiente mesmo para a audiência? Eu pergunto porque é um assunto, claro, que deve ser de grande interesse, mas em especial para a própria Aniesa. Eu não sei o quanto ele interagiu com a Anel nessa fase. É só para evitar aquela velha história de ter que depois... Eu acho que sempre é bom, se acharmos que o prazo não é suficiente, a gente colocar um prazo realista e evitar a prorrogação. Mas, assim, estou só com a dúvida se foi bem avaliado, se esse prazo é suficiente. Tormeu, eu julguei suficiente, sobretudo em razão da minuta de resolução e também a minuta que altera a regra quanto à apresentação e aprovação do orçamento. Somadas, elas chegam a três páginas. Então, achei que o objeto da análise é bem restrito. E aí, com 30 dias, acho que o operador tem condição de... que acho que vai ser o maior interessado, sem dúvida, além daqueles agentes que passam a ter uma parcela maior de pagamento. Mas tudo isso não demanda uma incursão técnica maior. Então, por conta disso, eu achei que seria suficiente. Mas também, óbvio que não tem nenhuma posição a estendermos. Não, também não. Só era uma dúvida. Também, em última análise, se houver necessidade, não há também. E aqui também foi o cálculo de 30 dias para eu ter condições de julgar em definitivo. Tem isso. É, e ele alcançar o processo do ano que vem, que é importante. Ok. Tem uma votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diretor de incidência para a instalação de indigência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, entre 7 de março e 8 de abril de 2013, convenção que a lei subsiste informações para, primeiramente, as propostas de alteração do Estatuto do Operador Nacional do Sistema, ONS, em frente à sua gestão orçamentária e governança nos termos da Nexo Minuto de Resolução Autorizativa e também da Resolução 373-1999, conforme o Minuto de Resolução também apensa.